. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, essa reportagem que eu vou gravar a partir de agora, vai estar disponível a partir de terça-feira, às 10h30 da manhã, no site gazetaweb.com, tudo junto, lá no alto tem uma TV que fica mostrando a reportagem. Ah, Mauro, eu não consegui ver, vão ao meu canal, o canal da TV no YouTube, TV Mar, canal 25, vocês conseguem acompanhar. Obrigado mais uma vez. Nosso muito obrigado, nossos agradecimentos ao Mauro Vedekin. Eu quero informar a todos os congressistas que, a partir de agora, a transmissão para o auditório que fica no piso E, o auditório Florianópolis, não será mais simultânea, nós estaremos desmembrando a transmissão. Nós teremos o nosso cronograma, as participações aqui, e a partir de agora, quem quiser também acompanhar a programação, lá no auditório Florianópolis, no piso E, pode ficar à vontade, que nós teremos uma programação diferenciada. Ok? Então nós vamos dar início aqui ao nosso primeiro painel, nós teremos a mesa redonda, com os três principais distribuidores do Brasil. E eu convido para vir para cá o moderador desta mesa redonda, que será o Carlos Evangelista, o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, ele que vai comandar esse período de debate nessa mesa redonda, com a participação do Leonardo Diniz, da CICES Solar, por favor. Leonardo, tenha bondade, um minutinho, vamos dar um tempinho antes? Tempinho, um minutinho, para que as pessoas possam, quem quiser se dirigir para o auditório Florianópolis, mas por enquanto eu vou pedir, Leonardo Diniz, Carlos Evangelista, por favor, tenha bondade de ocupar aqui a mesa. O Ildo Bet, que está aqui bem à minha frente, da PHB, tenha bondade, Ildo, venha para cá também. E o Harry Schmelzer Neto, está aqui o nosso Harry, da WEG, não é, Harry? Tenha bondade também, venha para cá. Então, 30 segundinhos para que as pessoas que quiserem acompanhar a programação do auditório Florianópolis no piso E, toma o elevador no piso E, tá? Enquanto os nossos componentes da mesa diretiva vão aqui se acomodando nos seus lugares e a gente possa dar início, então, a essa mesa redonda, com os três principais distribuidores do Brasil, ok? Enquanto as pessoas vão se manifestando, se locomovendo para o auditório acima, no piso E, a gente já fez as apresentações, ok? E a partir de agora, então, comando do nosso Carlos Evangelista, com a nossa mesa redonda, ok? Leonardo Diniz, da CISI Solar, Ildo Bet, da PHB, e o Harry Schmelzer Neto, da WEG. Quando quiser. Tenha bondade, Carlos Evangelista, só dá uma ligadinha nesse microfone, ok? Esse aqui já está ligado. Alô? Ok. Vou aguardar só o pessoal sair. Bom, pessoal, novamente, bom dia, vamos dar sequência com esse painel, com os três principais distribuidores do Brasil, atualmente. Depois de assistir a palestra do Mauro, o jornalista, a primeira coisa que eu queria é que trocasse essa água aqui e colocasse Heineken. Heineken. Porque eu acho que, depois daquele vídeo, eu falei, por que a gente está servindo água, com um vídeo tão legal assim? Não faz sentido, não é? Foi interessante, bastante oportuno, falar sobre tecnologia. Até pegando o gancho, a Kodak, realmente, em 1994, a Kodak tinha 240 mil funcionários. Em 1998, ela entrou em concordata, estava pedindo falência. Ela tinha 70% de market share, praticamente quebrou apenas quatro anos depois, com o advento das câmeras digitais, entre outras falhas que ela tinha. E a gente pode falar vários exemplos. A IBM também é a maior empresa de computadores que tem de grande pote, no século passado. Também perdeu a liderança de mercado. Quando chegaram os microcomputadores, ela tentou se adaptar. Várias empresas trouxeram o que a gente chama de computação distribuída. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Computação distribuída. E hoje, praticamente, todo mundo tem um computador, um notebook, ou mesmo, no próprio celular, tem uma capacidade de processamento muito maior do que grandes computadores de grande pote naquela época. Só que a IBM soube se adaptar a uma grande empresa, continua aí até hoje. E a gente tem vários outros exemplos. A Trivago praticamente mudou. Agora estou no século XXI já. A Trivago praticamente mudou a maneira de se reservar pacotes de viagem. OLX praticamente mudou a maneira como a gente coloca os classificados. YouTube mudou a maneira como a gente interage hoje com a televisão. Nós temos um profissional aqui da área de televisão que sabe as dificuldades que estão acontecendo. WhatsApp, que quase todos nós, praticamente todos nós usamos, mudou a maneira das empresas de telecomunicações. Eu sou oriundo da área de telecomunicações. Eu lembro que vendia infraestrutura para minutos. Hoje a gente vende kilobytes, vende pacote de dados. A Netflix já foi citada, destruiu todas as empresas e videolocadoras. Tenho certeza que muita gente aqui ia pegar fita no videoclube, depois pegar o CD, o DVD de filme. Hoje ninguém mais vai. O mais legal inclusive era devolver. Ninguém queria devolver. A Uber mudou a maneira como a gente se desloca nas cidades. A maior empresa de táxi do mundo, e não tem um único táxi, assim como a Airbnb, a maior rede hoteleira do mundo, e não tem um único hotel. Então todas essas tecnologias vieram para mudar. Os carros elétricos chegando. Existe um estudo da Bloomberg New Energy Finance, falando que a partir do ano que vem, 2020, toda a indústria automobilística, como nós a conhecemos, vai começar a ser desmantelada, para dar lugar ao carro elétrico, à mobilidade do carro híbrido e o carro elétrico. Isso já é uma realidade, vai mudar, inclusive o nosso setor, vai impactar. Até porque a gente tem que saber como é que nós vamos alimentar energia para todos esses carros. Bom, dentro desse cenário de alta mudança tecnológica, e tudo com empresas do século XXI, eu nem falei ainda da Google e da Amazon. A Amazon é do século passado, mas a Google, apesar de ter se estruturado no século passado, ela teve um grande boom nesse século. Então, dentro de todo esse cenário de mudança, parece que a única certeza que a gente tem é a mudança. E a mudança de tecnologia e quebra de paradigmas. Dentro de toda essa mudança tecnológica e a maneira de abordar o consumidor, eu queria começar com uma pergunta para o Hildo, da PHB, que investe bastante em tecnologia aqui no Brasil. O que vocês estão fazendo para enfrentar toda essa mudança, tanto de paradigmas, quanto novas tecnologias chegando, e cada vez mais as empresas que são competitivas no mercado se cercarem em tecnologia de primeiro mundo, que a gente chama? Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um grande prazer de estar aqui, nesse estado maravilhoso, que, em 40 anos atrás, eu estive aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, disputando uma bolsa de estudo para fazer o meu mestrado. nada melhor do que essa tua pergunta, Carlos, que aí veio a calhar, né, porque era um assunto que eu gostaria de falar sobre a minha história um pouco de desenvolvimento tecnológico. E aqui, chegando, eu consegui ter essa bolsa de estudo e fazer uma mestrada em eletor de potência com o meu querido professor, que me orientou, que não está aqui presente, mas está aqui, o Ritter, né, ele está trabalhando no Sapiens, o professor Ivo Barbio, tá, esse gênio, né, da eletor de potência do Brasil, né, orientou mais de 250 mestrandes e doutores. Eu fui o terceiro. Primeiro foi o Arnaldo, que está na Universidade, aposentou, o Denizar também está aqui no INEP, né, no Instituto de Eleitoria de Potência, na UFESC, né, e eu fui fazer indústria, né, meio teimoso, o aluno dele, né, foi fazer indústria. Ontem, conversando, nossa academia, que fizemos no outro hotel aqui em Intercity, durante o dia todo, conheci também os netos do Ivo. Eu sou o filho do Ivo, mas também já tem netos, né. Então, uma homenagem à academia, tá, que criou este mercado, a eletor de potência. Homenagem aos professores, tá, que criaram o nosso setor, que foram fazer o doutorado lá fora. Aqui, nomeando, especialmente o professor Ritt, que está aqui presente, o professor Zidro, o professor Pinho, o professor Arno, os pioneiros que começaram, na década de 80, 90, seus doutorados lá fora, e vieram trazer esse conhecimento para nós. Eu digo o seguinte, um país que abdica do seu desenvolvimento, da sua tecnologia, é um país falido, meu amigo. Nós não podemos criar ideologias nesse país que coibam o nosso desenvolvimento. Quando eu fiz o meu mestrado em eletrônico de potência, eu fui dar aula na PUC em Porto Alegre. Então, eu fiz a primeira fonte chaveada no país lá. Estava no laboratório fazendo isso, passou um aluno meu, Marcelino Villehert, disse, professor, o que é isso? Disse, não, isso aqui é uma fonte de computador, mas só pesa meio quilo, aqui nós temos lá, pesa 15 quilos. Mas o que o senhor fez? Não, isso aqui em alta frequência, a gente trabalha com ferrite, nossa, o senhor pode fazer para nós, na fárrica que nós temos lá, nós temos uma fonte de ar, que não cabe dentro do computador. Não posso, vou lá trabalhar nessa empresa. E essa empresa me levou a São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que todo mundo em São Paulo queria a fonte do meu computador. Então, eu peguei esse mercado, surfei essa onda, em 1984, da tecnologia, o degrau tecnológico. Então, eu digo o seguinte, estamos no país vivendo esse degrau tecnológico. Aqui tem o CPQD, que está aqui na frente, o Raul, a Fátima, nós desenvolvemos a primeira bateria de lítio-íon nacional, o BMS, que controla essa bateria, o PECA, o PHB tem esse DNA de fazer as coisas. Nós estamos falando aqui de distribuidor, certo? Hoje, a gente, o que é? Mais Amazon do que Ford. O nosso país, até os 90, fazia tudo em casa. Depois, passamos a projetar aqui, fabricar fora, e hoje a gente passou a distribuir, porque não tem escala e está abandonando a tecnologia. Será que nós vamos ser um país só do Agotec? Isso vai sustentar todos nós? Nós temos que repensar, quer dizer, temos que repensar, o país não pode ser só isso. Temos oportunidades. Qual é o negócio aí na frente? Energia intermitente, o armazenamento, o armazenamento de energia. queríamos dar aquela banana para a concessionária? Isso é burrice, não tem que dar banana para ninguém. A gente precisa, na verdade, a gente fica com raiva deles, mas nós precisamos nos unir. A união faz a força. Não tem ganhador sozinho. O cara que vem sozinho não existe. Nós estamos aqui entre três, vamos dizer, concorrentes, como distribuidores de produtos, provedor de solução, mas nós não somos inimigos. Inimigo é a pessoa que não fala contigo. O dia que tu fala com ele, passa a ser teu amigo. Não tem inimigo. Tem concorrente. E eu diria o seguinte, dando assim, no meu conhecimento, não vamos nos matar juntos, gente. Por que essa guerra comercial na ponta? Por que essa guerra... Existem margens saudáveis para trabalhar, tanto na distribuição, quanto na ponta. não dá. Deixa para o cara que quer fazer tão preço tão barato, talvez ele esteja fazendo uma mágica, mas não tem mágica. Não há mágica. O mercado não há mágica. A escala, a quantidade, volume, tecnologia, serviço, pós-venda. Então, o nosso consumidor final não pode ser enganado com uma instalação que logo ali na frente vai ter problema, entende? nós temos que dar atenção para ele durante esses 25 anos. Os nossos verdadeiros que trabalham na parceria que temos são vocês que estão lá na frente, na linha de frente, falando com o consumidor final, fazendo o projeto, prometendo para ele que vai durar 25 anos, que vai dar garantia disso e daquilo. Esses são vocês. E nós somos o quê? Temos que ter a união entre todos para esse mercado funcionar. Esse mercado não funciona sozinho. Existe a universidade, existem os governos federais, a regulamentação, existem as normas técnicas, nós temos que ter um produto de qualidade, darmos a garantia, vocês têm que fazer um excelente trabalho de prospecção de mercado e trabalhar nessa frente. Então, eu só estou aqui fazendo um, alguma assim, abrindo meu coração para vocês, dizendo mais uma última lá, Lá Vinha, esse estado é o estado do meu pai. O meu pai nasceu aqui perto de Oliança, no distrito de Grão-Pará, em 1916. E com 14 anos, numa família de 14 filhos, como diz, ele pegou um saquinho de pão e salame e foi para o Rio Grande do Sul, porque estava ali numa situação difícil, muita gente. Eu nasci no Rio Grande do Sul, me fazia o mestrado aqui. Estou em São Paulo há 35 anos. O país, gente, é grande. o sul é maravilhoso. Nós temos que, temos um dever, um dever cívico, de fazer as coisas, reunir as pessoas melhores e fazer as coisas. Eu sempre acreditei nisso e vou continuar acreditando. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Eudor. Realmente, o mercado é extremamente competitivo e é fundamental que a gente tenha a tecnologia desenvolvida aqui no país também. Agora, para fazer frente a todas essas empresas que vêm no mercado, a gente também tem empresas como a WEG, está aqui o Harry no meu lado. Eu queria saber como é que vocês fazem para fazer frente, vocês que são uma empresa multinacional, uma empresa nacional, mas que atuação em outros países também, como fazem para fazer frente em todo esse mercado de empresas vindo ao Brasil, um mercado tão competitivo como é o nosso, hoje foi citado aqui, a gente tem 83 milhões de consumidores de baixa tensão e 79 mil sistemas instalados, ou seja, 0,02% da nossa matriz já são distribuídas. Um mercado enorme ainda para atingir. Isso é natural que isso desenvolva, que isso atraia a atenção das empresas de fora. Como vocês estão fazendo para atender esse mercado e enfrentar essa concorrência mundial? Bom dia a todos. A gente só pegando um gancho também da tecnologia, eu não sei se acho que boa parte de vocês aí conhece, mas a WEG é uma empresa de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, tem filiais em 14 países e somos uma empresa de engenharia, então fazemos motor, transformador, vou falar mais um pouco amanhã, mas para vocês terem uma noção, hoje a gente é a 14ª maior empresa do país vendendo tecnologia, então a gente não é só agro aqui no país, tem algumas empresas empresas aí que desenvolvem essa parte de tecnologia, a WEG é uma delas. Aqui na mesa, a gente está nessa mesa de distribuidores, mas a WEG eu posso dizer que ela, o posicionamento nosso é como um fabricante, a gente é indiretamente um distribuidor, mas a gente é um fabricante de equipamentos, fabricante de mega tensão, um fabricante tem vários modelos de negócio, eventualmente você fabrica o produto inteiro aqui, às vezes você fabrica parte do produto em outro lugar, às vezes você tem algum acordo de brand label que você faz só assistência técnica, isso está no mundo de fabricante, mas o que importa é que o nosso posicionamento é um posicionamento não só de uma trader ou de um distribuidor, mas de um fabricante. A competição e a pulverização, que você citou aí, você também falou pulverização para mim também, além da competição, mas a WEG, a gente tem uma estratégia muito clara que a gente já faz nas outras áreas de negócio, de quadros, motores, geradores, todos os nossos outros produtos, a gente desenvolve nossos parceiros locais e é eles que vão para o mercado, a gente fica atrás suportando eles, dando toda, vamos dizer, ferramenta e também fazendo eles poderem usufruir da marca WEG que já tem um renome de confiança muito forte no país e na parte solar, a gente fala também que para você vender futuro você tem que ter passado e a WEG está desde 1960 bem posicionada no mercado, desenvolvendo tecnologia e sempre, nunca deixando seus clientes na mão e muito menos competindo com eles. Então, a gente está sempre nesse posicionamento de parceria e muito de ter os parceiros na ponta, não precisar eu ir até eles, eu criar uma estrutura que é o que a WEG tem de revendas muito forte que esses caras nos representam na ponta. Então, às vezes, as pessoas falam não, é muito difícil comprar da WEG mas é que a gente tem toda a nossa estratégia de ter os nossos parceiros credenciados e quem vai nos representar na linha de frente. Então, acho que esse é o nosso diferencial. Com certeza, esse mercado vai pulverizar cada vez mais mas só que é um mercado que a gente tem a nossa estratégia clara que a gente quer ter os nossos parceiros e a gente quer sempre promover um produto de qualidade com atendimento de qualidade para não botar em risco a nossa reputação que já é muito bem posicionada no país. Isso que eu poderia falar aí, Carlos. Obrigado, Harry. Realmente, é fundamental essa preocupação com a qualidade dos produtos que vão ser colocados no mercado até porque tem que durar pelo menos 20 anos, 25 anos. A gente tem alguns sistemas instalados no Brasil que já estão aí instalados há 30, 35 anos. Vem lá de 1979. Mas isso é outra história. A gente está em uma outra fase agora e é fundamental essa preocupação pela qualidade. Mas, continuando a sequência, também a CISIS está aqui conosco, representada pelo Leonardo. Eu também lembro quando começaram a distribuição aqui no Brasil e depois foram indo para os outros estados, também abrindo operações em outros estados. O Brasil é um país muito grande e trabalhando também para crescer nesse mercado. E nesse modelo, até conversando com vocês ontem, eu vi que vocês estão abrindo novos modelos de negócio, oferecendo novos modelos de negócio. Eu queria, Leonardo, que você falasse um pouquinho sobre a CISIS e explicasse esses novos modelos de negócio que vocês estão ofertando ao mercado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, no Sul, que eu tenho muito carinho por ter já morado também por alguns anos aqui na região Sul. E agradeço muito aos amigos que eu tenho aqui, aos parceiros. E eu acho que é uma região de extremo potencial. E também não poderia deixar de agradecer ao Tiago Fraga, que é o responsável da FRG, que faz esse evento para a gente e divulga na energia solar por todo o Brasil através dos seus eventos. Então, acho que eu gostaria de parabenizá-lo. Eu não pude estar aqui na sua homenagem, mas fica aqui o registro. bom, a CIS é uma empresa de origem italiana, que existe há mais de 45 anos, mas hoje ela é uma empresa puramente brasileira. Então, ela começou lá atrás também como uma distribuidora, uma pequena distribuidora, até que o dinamismo do mercado fez com que a gente se tornasse talvez o maior provedor de soluções. E eu digo isso porque realmente nós somos também uma indústria na qual a gente monta sistemas geradores fotovoltaicos como uma montadora de veículos. A gente reúne aqueles componentes e sai para os parceiros e para o mercado o sistema gerador fotovoltaico. Bom, dado a esse conceito de provedor de soluções, a CIS vem buscando insistentemente sempre o crescimento sustentável desse mercado. Então, isso passa por respeitar a cadeia produtiva através de integradores e os parceiros e enfim, nós da CIS não procuramos diretamente o cliente final. Mas, a gente precisa prover através de soluções ou através de novidades e inovações produtos ou serviços que façam com que agrega o valor do nosso parceiro na ponta. Então, a gente todos os anos ou todos os semestres a gente está lançando uma novidade. A gente tem a modalidade hoje que a gente o pessoal chama de Tani que na verdade é uma força que a gente tem para ir junto com o parceiro naqueles clientes em que eles não possuem laço financeiro às vezes ou técnico para poder participar. Mas, para que ele possa participar ele chama o irmão mais velho que a gente brinca que é a CIS para participar junto com eles. E aí, a gente através do nosso lastro ou através do nosso laço técnico a gente consegue entrar em grandes negócios. Isso é para que todos possam ter acesso a grandes negócios. E uma outra novidade que a gente vem trazendo é o CIS Renton que também é uma modalidade que o parceiro pode levar naquele cliente que não tem como investir mas ele quer participar do setor solar fotovoltaico. Mas esses detalhes aí também eu vou poder ter oportunidade de passar depois uma palestra. Mas, enfim, concordo com o Harry na colocação de que a gente precisa realmente respeitar os parceiros e ter os representantes na ponta até para valorizar as questões de negócios, as cadeias de negócios. Concordo com o seu Hildo plenamente também quando ele fala que infelizmente a gente não tem uma continuidade em toda a cadeia que deveria ter fábricas no Brasil e tudo. Nós temos profissionais bastante capacitados estudados para poder suportar um crescimento industrial e a gente ser de fato uma potência e não ficar simplesmente refém de fazer importações. Mas uma coisa que o seu Hildo fala que eu defendo muito também é essa questão do preço que se faz fundamental porque se a gente pensar que um mercado ele é um mercado em que a gente ainda tem muita desinformação quem está baixando o preço ou prejudicando as nossas margens somos nós mesmos. Porque se a gente leva uma condição e começa a guerrear com o meu concorrente o cliente fica em berço esplêndido sentado com o braço cruzado batendo palma. Porque o leilão é feito por quem? Pelos concorrentes. Ele não pediu nada. E quem ganha no final das contas ainda ainda tem que suportar um pedido do cliente assim tá bom agora essa aqui é a sua melhor proposta e meu desconto? Agora é minha vez de chorar. E aí a gente não tem como fazer nada. Então é só uma introdução que eu acho que vale a pena a gente refletir sim em relação a isso. Tem espaço para todos. O mercado ele é ele é um bebê ele é jovem demais mas ele tem um crescimento realmente assustador e que às vezes incomoda até outros segmentos no Brasil ou outras áreas no Brasil. Mas a gente está aqui os distribuidores também os parceiros os integradores enfim toda a cadeia nós precisamos nos reunir e falar em unidade para que podemos fazer ser ouvidos de alguma forma porque a gente está falando de sei lá de 10 mil empresas no Brasil em relação a poucas distribuidoras e às vezes a gente não é ouvido como tal. mas a gente vai continuar também nessa luta dando força para que o nosso setor se perpetue. É isso. Obrigado, Leonardo. Vocês viram que todas as três empresas falaram da importância de trabalhar coordenado com o mercado foi também colocada a importância de o seu concorrente não é o seu inimigo isso é fundamental para o crescimento do mercado você consegue trabalhar tanto com parceiros e fornecedores sem problema algum vocês viram que até coloquei os três um sentado ao lado do outro não fiquei no meio mas foi coincidência tenho certeza que a convivência entre as três empresas que são realmente as líderes do mercado já pensou se eu fico no meio as três empresas que são líderes do mercado elas convivem eu tenho acompanhado isso elas trocam informações trocam parcerias sempre visando o crescimento existem várias outras empresas e várias outras virão dentro desse cenário quero exatamente fazer essa pergunta quando a gente tenta trabalhar nesse mercado uma das coisas que a gente trabalha muito é a tributação tributação ICMS tributação estadual tributação federal imposto de importação esse cenário é muito difícil mexer porque quando você mexe ou você leva para um governo a tributação para melhorar a tributação para o consumidor final a primeira coisa que você esbarra é que hoje você falar em incentivos fiscais no país é quase que crime todos os estados estão brigando por arrecadação o governo federal também está tentando enxugar existem subsídios em alguns setores outros não existem proteção em alguns setores outros não é realmente é muito difícil conseguir esse equilíbrio fora as empresas de fora que tentam entrar no país inclusive é legítimo isso completamente legítimo tentarem vir nesse mercado mas também são tributadas dentro desse cenário que é muito difícil equilibrar a tributação dos impostos que você faz aqui quando você investe e fabrica aqui no país ou quando você importa equipamentos eu queria que vocês comentassem qual a posição de vocês em relação a tributação a carga tributária brasileira e quanto que ela impacta o negócio de vocês começando agora com o Léo bom na verdade eu acho que a carga tributária ela sempre vai ser um peso né isso é a gente tem aí em média quase 40% de tributos em cima de qualquer coisa que a gente vai fazer aqui no Brasil até mesmo a Abrad mostrou pra gente que dentro daquela da tarifa que a gente paga de energia 43% é relativos a impostos e aí só fazendo um parênteses em vez de eles brigarem pela desoneração dessa tarifa deles querem brigar com a AGD né eu não consigo entender isso enfim mas eu acho assim Carlos mudar isso é uma coisa que está muito distante da gente e a gente sabe que a gente precisa lutar insistentemente nisso mas mudar isso é uma coisa que ainda é utópico de qualquer forma a gente precisa ser inteligente e aí o Brasil tem algumas saídas inteligentes para que você consiga desonerar um pouco essa questão tributária a gente sabe que dentro da cadeia produtiva aí da AGD a gente tem algumas isenções de impostos quando a gente faz a venda dos equipamentos né do sistema gerador fotovoltaico e aí na ponta o que eu acho que é fundamental e as pessoas e as empresas às vezes cometem muitos erros é que todo mundo precisa de um pouquinho de sebrae né assim como montar a minha empresa da forma correta como abrir o KINAI correto em qual modalidade eu vou me colocar como simples entre outras outras questões e a gente talvez passe para a gente saber se proteger um pouco disso daí fazendo a coisa mais certa possível com relação ao que é imposto vamos dizer assim a palavra mesmo imposto a gente não tem como fazer mas a gente pode ser inteligente aí no caso e tentar nos adequarmos da melhor forma para que a gente né fuja um pouco desse peso aí mas aí gente isso tudo passa pelo quê por adequar ao mercado também se existe bastante tributo todo mundo paga hoje um carro todo mundo compra aqui hoje um carro mil 1.0 por 32 mil ou 35 mil reais sem reclamar poxa esse carro custava pouco tempo atrás 19 mil reais aí por que que o brasileiro paga o carro sem reclamar né com os tributos devidos e no fotovoltaico tem que ter o choro eu acho que tudo passa por uma adequação do mercado até que a gente consiga realmente ter algumas isenções ou eu não gosto da palavra subsídio detesto subsídio subsídio vicia como uma droga e mata qualquer mercado quando é retirado então acho que o caminho não é subsídio o caminho é a gente ser inteligente nas modalidades de negócio dadas as legislações existentes e que a gente possa fundamentalmente lá atrás abrir a empresa da forma correta né fazer com que você esteja adequado àquele tipo de prestação de serviço que você quer fazer ou das negociações que você quer fazer eu acho que sem isso né a gente acaba sendo penalizado involuntariamente ou por falta de conhecimento muitas vezes a gente pega escritórios de contabilidade que também não tem ou não evoluíram para um conhecimento nesse nosso segmento do que pode ser feito e a gente acaba sendo penalizado de uma forma desnecessária pessoal imposto né é dolorido pagar ninguém quer pagar né esse é realmente mas o o país está quebrado né apesar de toda arrecadação chegar a 40% o país está difícil né precisamos fazer as reformas reforma da previdência certo reduzir os nossos custos fixos o que mata o que mata a empresa de vocês pessoal é o custo fixo por exemplo o primeira coisa que tem que fazer quando abre a empresa é se puder morar na casa do pai e da mãe só ter o custo fixo do laptop fica nesse tá entendeu microempresa individual não sai comprando um caminhão monkey né e mais um armazém de 500 metros quadrados como já aconteceu e depois fica devendo para o distribuidor né já me aconteceu gente já viu o filme entende quer dizer não é aparecer bonito no retrato é escrever em azul no fim do mês é pagar suas contas então o custo fixo mata o país o país está precisando fazer a reforma da previdência para baixar o custo fixo dos estados e municípios do governo federal é isso que está matando o nosso progresso e é isso que mata uma empresa quando ela começa entendeu não faça sonhos com o bolso do outro quando vocês passarem na frente do banco vocês cruzem a rua não passem na frente dele seja seu próprio banco entende quando a empresa cresce muito até ela precisa ter um bom relacionamento com o banco obviamente né mas se eu tenho um conselho a PHB tem dívida zero a PHB não deve um vintém para banco nenhum entendeu se tiver que crescer endividado chama-se inchaço inchar não é crescer então a minha recomendação é que o custo fixo mata entende façam o trabalho de vocês por exemplo quem vai subir no telhado um telhadista é um cara que não pesa muito né sou dono da empresa estou mais gordinho né vou quebrar as telhas então paga por módulo para o cara subir lá no telhado né terceiriza todo mundo pode ganhar como é que a gente chega mais fácil ao sucesso dividindo os ganhos divido os ganhos divido os custos fixos aí então tem para todos o sol nasceu para todos a geração distribuída como disse ela é como disse a uberização só vou falar um pouquinho sobre essa palavra que está muito em moda a uberização de tudo o que que é a gente pegou o táxi custou 24 ele pegou o táxi compartilhado custou 20 quer dizer em suma o compartilhamento das despesas reduz quer dizer a geração distribuída ela é a uberização de quem da distribuidora a distribuidora está reclamando como a companhia de frota de táxi mas não tem saída nós vamos vamos dizer em cima do nosso telhado nós somos dono a gente pode chegar ao ponto máximo de armazenar e dizer de vez em quando quando não tem muito solo eu vou querer alguma energia aqui da Celeste que tá vou pegar de ti um pouquinho tá em última instância seria isso né vamos dizer mas obviamente que o sistema integrado tem que ter o lugar mais barato de armazenar energia é no reservatório gente reservatório de água é o mais barato reservatório de energia química é distribuído responde rápido tem uma necessidade então eu digo o seguinte o modelo de negócio é esse dividir pra somar divide pra somar teu custo fixo fica pequeno tu consegue sobreviver o desemprego tá grande nesse país a geração de subida tá muitas oportunidades mas não se afunda nela a gente então esse é o meu recado falando um pouco do tópico que o Carlos Evangelista puxou aí da parte de tributos né e impostos eu vou citar três três cases ou três cenários na geração solar que eu participei aí e ando participando né do meu envolvimento com o setor né o primeiro já foi até citado aqui pelo representante do governo mas para a WEG sendo a décima quarta maior empresa do país em tecnologia e ser de Santa Catarina e o estado da Santa Catarina ser o único que tributa ICMS na energia é realmente muito frustrante eu espero que vocês consigam dar uma melhorada nessa parte então a Santa Catarina é o único que tributa ICMS na energia injetada ainda né isso já deveria eu acharia que a Santa Catarina seria o primeiro mas com bastante pena a gente está nesse posicionamento eu espero que o governo faça alguma coisa né mas falando dos impostos né de importação que o Carlos Evangelista falou agora há pouco né lá na WEG a gente a gente vivencia muito isso né por a WEG ser uma grande fabricante de equipamentos querendo ou não isso até nos beneficia porque é uma barreira né de importação pra tu fomentar a indústria local né mas a WEG em outra ponta né desenvolver os produtos a um nível de eficiência e produtividade que a gente vende motor na China então não é um negócio pra tu se usar a barreira e não aumentar a tua eficiência né essa barreira é pra ajudar a começar os negócios né então assim essa barreira de importação no começo do setor eu estudei lá na WEG fazer módulos fotovoltaicos no país e o imposto de importação dos módulos fotovoltaicos é 12% né então isso teria uma barreira pra indústria local pra você fazer aqui 12% de vantagem né você poderia fazer 12% mais caro que o seu custo ia ser igual ao importado né e pra minha surpresa né de todos os tu vai lá faz todo um modelo de negócio pra isso mas aí não tem tem imposto de importação pro módulo mas tem um monte de outros impostos outros impostos paralelos pro vidro pro EVA pro plástico pro cabo pro não sei o que pros impostos de renda que o módulo do Brasil sai 20% mais caro com o imposto de 12% então tu pensa cara realmente tem algo errado nessa fórmula né às vezes é melhor a gente estimular a competitividade sem os impostos tem alguma conta errada aí porque o cara bota 12% e sai mais caro fazer aqui né então ali foi também uma frustração nessa parte de módulos fotovoltaicos né claro que tem fabricantes aí eu achei eles realmente bem corajosos né pra assumir tamanho risco pelo financiamento do banco nacional ou tudo mas hoje até parece que o negócio tá andando né nos negócios agro MDA e tudo mais o que eu fico muito feliz na parte de indústria nacional nosso posicionamento ainda não é entrar nesse negócio hoje a gente fez bastante acordo de importação de módulos com módulos importados da China todo mundo sabe que a China é um líder mundial nessa parte não tem mais essas coisas de que China é baixa qualidade isso é uma ignorância né e eu por último essa parte do ICMS essa que querendo ou não às vezes a gente pode usar para por algumas vantagens né e isso todos aqui se beneficiam né eu sei que vocês também já sabem mas vender o kit separado né em si de ICMS IPI inversores metálica tudo e vender isso tudo junto tira né então isso acaba fazendo até um modelo interessante para os integradores até grandes comprarem via um distribuidor né porque ele é um cara um pouco menor não é superavitário em ICMS ele vai ter que caçar com esses custos né e isso a WEG como os players aqui também se beneficiam e a gente também consegue se beneficiar em usinas maiores né porque tu consegue botar também toda a parte de média tensão transformador cubículo que a gente fabrica né então eventualmente essa tributação você pode saber usá-la mas realmente na parte de fotovoltaico foi bem frustrante a parte de monta-modo e a parte de ICMS no estado também me frustra um pouco aí só deixando os meus comentários Obrigado Rari Bom nós temos ainda mais dez minutos então eu acho que eu vou abrir para os congressistas para fazerem perguntas e eu só peço que levante a mão para a gente ir direcionar o microfone se apresente e faça a pergunta ou para quem for da mesa ou para uma pessoa específica se desejar Obrigado Obrigado nós somos os produtores de geração distribuída todos os empresários que estão aqui e todos nós nessa cadeia sofremos a questão da tributação hoje o país está pensando em tributação cada um dos estados tem a necessidade de receber essa tributação como a gente encara isso foi bem colocado pelo Rari foi bem colocado por vocês mas como a gente encara isso na cadeia produtiva está faltando aí um astro para a gente poder posicionar quem vai mexer nessa tributação quem vai mexer nesse marco legal a nossa posição porque a nossa posição como produtor de geração distribuída ainda não está clara nós deveríamos a meu ver nós deveríamos ter um posicionamento da nossa cadeia somos pequenos são angolias nós somos pequenos mas nós temos que ter um posicionamento grande porque o mercado como já foi dito aqui bem dito pelo jornalista é imenso a nossa cadeia de crescimento é muito exponencial então vai aqui a pergunta a mesa se me permite Carlos que a mesa coloque aqui como é que vocês veem um posicionamento da GD nós como cadeia de produtiva GD qual é o nosso posicionamento com relação a tributação nós vamos aceitar essas coisas dessa forma tá bom como disse o Rari a tributação assim no estado é assim o estado onde ele é um produtor grande e ainda não mexeu nessa cadeia porque falta um posicionamento maior nosso que esse acho que é o momento da gente provocar isso só complementando a sua pergunta Roberto Val esse posicionamento é muito importante mesmo mas o que nós queremos produzir tudo aqui ou importar tudo ou uma mescla dos dois o que é interessante para o país e para o nosso mercado a minha visão é o seguinte quanto vale a tecnologia e o conhecimento do desenvolvimento tem um peso certo é o primeiro passo o professor o estudante o cara que desenvolve acho que isso vale ouro muito bem escala vamos pegar um fornecedor de módulo fabrica quantos milhões quantos gigawatts 10 gigawatts ano então quem não é gigawatts não tem escala não tem preço de venda a fábrica por exemplo da GINCO que a gente tem parceria ela tinha 400 funcionários hoje ela tem 20 a fábrica moderna 4.0 só tem robô então o problema hoje é escala para entrar no player um país vai brigar com outro país os Estados Unidos estão tentando brigar com a China e estão tendo dificuldade nosso Brasil eu aqui a minha visão assim é o seguinte tem coisas que nós podemos fazer ajudar o agronegócio onde é que nós somos competitivos é abaixar o custo fixo dele o segundo custo fixo principal do agronegócio é o insumo chamado energia querer fazer tudo no Brasil eu diria o seguinte eu já fiz tudo com as peças aqui até 90 eu já fiz o filme a cor de 90 até 2014 com o meu projeto eu fabriquei muita coisa principalmente na urna eletrônica na China para ter preço usando lá se fosse a tal da mão de obra barata que não tem nem mão de obra o negócio está automatizado a partir deste instante a gente vai o que faz parceria de ODM de marca mesmo a VEC que está fazendo a PHB outros e quem não fizer está fora do mercado porque a pergunta número um é assim qual é o teu preço está caro vou comprar do outro então o mundo é assim qual é o teu preço do teu quilo de frango vou comprar então do outro país então o que nós temos de bom nessa pizza essa pizza tem 100 nós temos 50% que nós pagamos para o importado e 50% é nosso então eu acho que fica aqui o trabalho de distribuição de pós-venda tecnologia assistência nesse setor minha opinião tem nicho que dá para pegar mas a outra parte que é projeto instalação o estrangeiro não vai vir aqui o país é muito grande para atender todos os pontos de venda o modelo que está instalado é o modelo econômico que funciona querer vantagens de impostos para ser competitivo é uma coisa que vai dar vantagem para uma empresa duas por exemplo que vai fazer modo na cadeia pode resolver mas ele não vai ter escala gente minha visão aqui como empresário não tendo escala não tem preço de venda e ninguém é bobo todo mundo pega esse celular vai no Alibaba tem a festinha de 15 anos da minha filha eu compro vestido de lá entendeu quer dizer a coisa utópica proteção essas coisas não funcionam não funcionou quando o país era fechado eu cresci até 90 que nem um foguete país fechado a reserva de informática o que que deu abriu no dia seguinte e morreu todo mundo eu perdi todos os clientes então já vi o filme a cores que a reserva de mercado proteção bobagem não querer dar incentivo na cadeia para tudo isso que compõe eu acho que é possível mas ainda o país não tem a escala e quando tiver a escala será que nós vamos competir com quem tem uma escala bem definida maior que o modelo de negócio é uma guerra entre países hoje não se está brincando mais por exemplo eu tenho por exemplo muitos parceiros que dizem olha ele me entregou a fábrica 700 funcionários mais 50 milhões de dólares eu era um professor da universidade comecei a fábrica de bateria na China qual é o governo brasileiro que vai ter esse incentivo aqui meu amigo não dá nós podemos fazer que nem a Tesla pegar a bateria da Panasonic a célula fazer a eletrônica fazer o empacotamento fazer um pedaço do assunto nós podemos fazer um pedaço do assunto fazer só a montagem do módulo aqui o que agrega isso tudo bem vamos ter algum ganho quantos empregos vão ser se automatizar tudo vai ser 20 empregos quer dizer onde que está gerando o mais valia a mão de obra o ganho está no serviço na aplicação essa é a minha visão gente a tua pergunta Baldini de querer incentivar lá falar para trás para o governo dar todas as isenções vai beneficiar aquele cara que foi lá pedir então eu acho que esse para mim na minha visão não é o modelo correto o mundo está em outra coisa hoje a empresa mais valiosa do mundo chama-se Amazon quem cuida de logística é isso que temos que pensar temos que ter o domínio tecnológico do que nós estamos comprando do que nós estamos administrando conhecer profundamente para dar o suporte correto isso a gente faz mas pensar que a gente tem escala e abrir o peito e dizer eu faço tudo não existe mais espaço para isso obrigado eu acho também que tem uma concordo com o senhor Hildo mas tem uma tem duas questões que são tributadas uma é equipamentos e a cadeia produtiva e a outra é a questão da energia que talvez seja a pauta da discussão hoje porque isso impacta diretamente nos nossos serviços então acho que a gente precisa aí o senhor pergunta em relação ao nosso posicionamento eu acho que minha opinião é muito minha essa opinião mas eu acho que a gente deveria conduzir para ter uma legislação mais sólida como existe a do mercado livre hoje e nós estamos na base de regulamentação de discussões e tal mas talvez passe pelo que o senhor Hildo está falando talvez a gente ainda não tenha força a gente não tem escala de implementar a gente é 0,02 da matriz energética ainda talvez falte um pouco dessa de mostrarmos quem somos nós de fato para que a gente consiga ter mais força mas para ter mais força eu preciso dessa legislação mais sólida ou mais proativa ao desenvolvimento do setor então talvez acho que a gente nesse momento esteja mais na fase de discussão da tarifação ou dos impostos em relação à energia do que na cadeia produtiva aqui de equipamentos e tudo mais obviamente tudo passa eu sempre defendo isso pela inteligência de venda pela criatividade de modelos de negócio se a regra do jogo hoje é essa a gente vai lutar para que ela melhore mas em paralelo a gente não pode deixar de trabalhar não pode parar no presente por medo do futuro e eu vejo que muitas empresas tem esse receio diminui o passo por medo de uma nova discussão que está na neel ao invés de estar pensando em modalidades diferentes de negócios com outras legislações também como o mercado livre por exemplo então é só uma opinião minha tinha falado tinha falado ali já bastante do meu posicionamento nos impostos mas indo na sua pergunta do posicionamento da geração distribuída dos trimestores na parte tributária eu sou membro do conselho da AB Solar e também da ABGD então a gente fez vários pleitos e o que a gente vinha fazendo até hoje e foram se vivendo foi tirar o ICMS da energia no estadual dois, três anos atrás todos os estados tinham então a gente se uniu para ir nessa causa e isso aconteceu Santa Catarina agora parece que também vai parece que tem que tem que acontecer vai acontecer já foi decretado a gente só tem que a gente só quer mais velocidade porque cada cada semana que tu não botou o ICMS na energia é um pedido que o cara postergou e que não sabe para dar um um pulo essa parte de tributação na energia é essencial na parte da tributação do equipamento sinceramente eu acho que está muito bom porque está sem ICMS no gerador isso pode ter uma coisa que você está falando não, eu quero voltar a isso que vai travar muito o nosso negócio então eu não acho que não tem nenhum posicionamento na parte de geração do tipo tira algum imposto nesse ponto agora eu acho que está razoável até mesmo tu pegar e tirar os impostos de importação como é que tu vai incentivar uma fábrica vir para o Brasil e até prospectar a parte de desenvolvimento de silício e tudo mais então nesse ponto aí eu acho que está tudo ok mas alinhado com o que o Leonardo falou aí eu também tenho esse posicionamento que o que está em jogo agora que querendo ou não tem a ver com tributos de alguma forma visto com as distribuidoras ou com a Anel é essa parte da mudança da regulamentação esse que é o ponto hoje que querem começar a tributar pelo fio o que vai o que não é uma coisa injusta é uma coisa normal no mundo inteiro tu vai usar a linha tu vai ter que transmitir tu vai ter que tributar tu vai ter que alguém vai ter que pagar aquele transformador aquele fio mas o que a gente acha na geração distribuída é que isso pode ser um espelho dos outros países do mundo a gente deveria começar a tributar isso quando a geração distribuída fosse responsável por perto de 5% da nossa matriz não menos de 1% então se for para deixar uma mensagem seria dar uma embarrigada nessa tributação do fio para o mercado crescer mais e representar realmente algo que faça diferença no custo da concessionária no custo da linha hoje não faz diferença nenhuma mas eu concordo com eles porque é que nem uma churrascaria todo mundo começa a virar vegano tu vai ter que dar um jeito de não, pelo amor de Deus come carne tem ferro alguma coisa tu vai ter que fazer mas eu acho que esse é o caminho agora não em CMS as coisas acho que está bom mas na parte de postergar um pouco essa tributação do fio poderia ajudar mas no futuro próximo que nem o Leonardo ali falou e o pessoal já cede tudo caminha para ser um mercado totalmente livre e dinâmico AirBnB Uber de energia tu bota na tua casa tu vende o excedente para o teu vizinho então fazer regras claras sobre isso que é o caminho do futuro que entra depois a bateria para homogeneizar o grid é o ponto que se a energia estiver muito alta uma hora da tarde tu vai botar na tua bateria e vai vender na hora cara e tu vai acabar deixando a energia mais barata e esse dinamismo na energia que nem o táxi ficou mais barato eu acredito que a própria energia pode ficar mais barato nessa parte de se fala aí fora o tal do peer to peer que é person to person o Uber tu fala contra a pessoa direto e a energia vai ser assim e a gente tem que desenhar os moldes já para já ir moldando que a geração distribuída ganhe ainda mais escala com isso porque daí tu vai poder pegar o teu telhado do teu supermercado botar muito mais que tu consome e ainda ganhar dinheiro com isso esse que eu acho que é realmente o futuro beleza pessoal obrigado bom o nosso tempo está terminado então vou agradecer aqui a presença do Leonardo da Cicis do Yudo da PHB do Hari da WEG e acho que o PC nosso mestre de cerimônias vai dar os últimos avisos antes do nosso intervalo oi muito obrigado Carlos Evangelista pessoal que participou conosco aqui o Leonardo Diniz o Yudo Bet e o Harish Melzer Neto nós tivemos essa mesa redonda agora nós teremos um intervalo de 15 minutos para o coffee break que será servido aqui em frente ao auditório Santa Catarina eu quero lembrar aos nossos patrocinadores que nós disponibilizamos uma sala VIP para vocês no piso E em frente a entrada do auditório Florianópolis e a nossa próxima mesa redonda nós teremos o tema políticas públicas visão da ABGD que terá como moderador o senhor Ruperval Baldini que está aqui o presidente da ABAMA a participação da Bárbara Rubim da ABGD do Carlos Evangelista do Carlos Felipe Café e do Carlos Cunha estamos por hora parando para o intervalo dentro de 15 minutos voltaremos reiniciaremos as nossas atividades um bom café a todos e aproveitem façam um network nesse espaço nesse período comuniquem-se façam um network nessa paradinha ok? muito obrigado o que é isso? oi 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 Legenda por Sônia Ruberti